com o delegado do suspeito, e ele disse que o processo segue em segredo de justiça. E a pergunta é por que segredo de justiça? Sinceramente eu não sei. Isso foi uma determinação no despacho, no despacho do juiz. Ele colocou que o pedido e a decisão permanecessem sob segredo de justiça. Eu respeito apenas a decisão do magistrado. Doutor, e para concluir, o suspeito se apresentando, já há um mandado de prisão contra ele, em que crime ele deve ser autuado? Homicídio simples. Homicídio simples pelo dólar eventual. Ele assume o risco de provocar a tragédia que de fato aconteceu. Se essas provas chegarem, esses vídeos e outras informações que possam corroborar, essa pena pode ser alterada? Essa autuação pode mudar? Pode agravar a situação dele? Não, a preço de hoje, agora mesmo, não vejo como agravar ou minorar o indiciamento, não. Ele, até agora, por tudo que se já coletou, ele entra aí no homicídio simples. Vai direto para a carceragem? Aqui deve passar os 14 dias antes de ir para um presídio e cumprir a prisão preventiva? Exatamente. Exatamente. Obrigado, viu? Nada. Tá, e portanto, Arlinha, a gente fica no aguardo aí de novas informações. Como disse o delegado agora há pouco, no outro vivo, o suspeito deve se apresentar ainda hoje ou amanhã, já que já existe o mandado de prisão preventiva contra ele. E o advogado assumiu que esteve aqui conversando com o delegado, fazendo uma espécie de negociação para que ele possa se entregar. Ele disse que, por questão de segurança, agora vai reavaliar tudo isso para que o cliente dele possa se entregar de forma segura e que nada possa comprometer a integridade do cliente no momento em que ele venha se apresentar aqui na central de polícia, viu, Arlinha? A gente vai acompanhar, portanto, novos desdobramentos e a gente pode entrar a qualquer momento com novas informações. Daqui a pouco eu te chamo daí, Flavinho, é o seguinte, o delegado que vai assumir, o doutor Rodolfo Santa Cruz, muito competente, por sinal, muito sereno, muito competente, já disse, ele assumiu o risco ao acelerar a 163 km por hora, ele assumiu o risco de matar. Sabe outro exemplo que você assume o risco de matar? Pega uma arma e dentro da arma coloca só uma cápsula, bota só uma bala dentro de uma arma. Aí você sai atirando, pum, falhou nessa. Foi um sinal aqui, ó. Pum, falhou na outra. Foi outro sinal que ele passou. Pum, falhou na outra. Mas vai chegar uma hora que aquela bala, ela vai estar engatilhada. É isso que o delegado disse, ele assumiu o risco de matar. Se você pega uma arma, você sai atirando de sinal a sinal, uma hora a bala vai disparar. Uma hora vai matar alguém. E nessa hora aqui a bala disparou. Nessa hora aqui saiu a cápsula. Assumiu o risco de matar porque acelerou a 163 km por hora. No retão de Manaíra eu conheço isso aqui. Eu conheço o intervalo de tempo de cada sinal desse aqui. Assumiu o risco de tirar a vida, ponto. A defesa vai tentar dizer, não sei se é isso que eu entendi, viu Júlio. A gente vai colocar o vídeo completo agora, mas segura um pouquinho aqui. A defesa, não sei se é isso que eu estou entendendo. Vai tentar, se for algum viés de defesa, dizer que não seria o Juan que estaria no carro. Isso aí vai ser quebrado ou pelo material genético de dentro do veículo. Ou por aqui, me dá aquele vídeo, o que seria o Juan correndo nas calçadas lá. Pronto, esse vídeo aqui. Deixa eu dizer pra você aqui. Essa região aqui, toda esquina tem duas, três, quatro câmeras. Uma câmera vai pegar de frente e isso aí vai quebrar. Se a parte da defesa, né, que vai defender, dizer que não, não era ele, vai ser quebrada. Vai dar com burro na água e vai dar cara a tapa aí. Porque alguma imagem, nesse exato momento, algum síndico de prédio, algum administrador de galeria nessa região aqui, vai pegar passando, fugindo de frente. Ou seja, vai, vai fugir. Se algum síndico de prédio, administrador de galeria, tem as imagens aí, procura aí, sede a polícia. Foi isso que o delegado disse outra hora, tá? Vamos ver o vídeo direitinho agora? Minuto a minuto? Vamos lá, minuto a minuto completo. Ele sai ali na BR-230, de Cabedeiro João Pessoa, eu sei até onde é o trecho, embaixo da passarela. Se você colocar no GPS, se, tira o GC. Se você colocar no GPS, se você colocar no GPS, vai dar um intervalo de tempo de seis, oito minutos pra se fazer esse trecho aí. Foi feito em dois. Se você colocar agora, coloca aí o trecho lá, aqui ó, no telão tá aqui, ó. Agora ele tá 149, isso aí. Aí quando chega na lombada eletrônica, por isso que o doutor Pereira, ele é muito competente na linha de raciocínio dentro. Ó, ele vai diminuir, ó. Ó, lombada eletrônica. Ele diminuiu, ó, pra 40 km por hora pra passar na lombada. Ou seja, ele vinha lúcido. Ele sabia que isso aqui ia dar multa pra ele. Ele não quis pagar a multa. Porém, depois, olha, o ciclo aí, ó. Aí ele vem, aí ele vai fazer aquela entradazinha que dá acesso àquela casa de show, lembra? Que dá acesso aí, pronto. Passa em frente à universidade. Lá na frente, aquela antiga casa de show aqui na frente. Aí ele vai entrar, ele vai dobrar lá na frente, olha. Ele já chegou a uma velocidade de 140 km aqui, ó. Ele acelerou. Ó, uma via, uma via que dá acesso. Ele já chegou a 140 km aqui, ó. Quando ele vai pegar o retão, ou seja, a Tancredo Neves pra entrar ali, aí ele já diminuiu. Ele agora vai chinelar. Olha aí, ó. Você vai ver no momento aí. Deixa o vídeo grandão aí, ó. Ele chinelando aí, ó. Vai, vai, vai. Mas eu vou dizendo. 89, 90, 93. Solta o vídeo grandão. 100 km por hora. 105, ó. Lá na frente, vai seguindo. 110, vai seguindo. Ó a curva agora aí, ó. Deixa o vídeo grandão. Ó, escuta aí, ó. O carro deu um cavalo de pau. Por quê? Porque ele vinha rápido, não dava pra fazer a conversão aí. Aí daí, então, você vai ver aqui agora. Solta o vídeo agora completo. Um minuto do sentido da vida. Aquela arma que eu te disse, que você assume o risco de matar, é com a arma. Você coloca uma bala dentro e você vai atirando, assumindo o risco. Presta atenção. Ele vai em zigue-zague. Subiu ali, passou ali o rio, né? Passou ali o rio, a parte do manho. Ele vai passar embaixo da BR, do pau. Ó, pronto. Aquilo que eu lhe disse. Ele bota uma bala dentro de uma arma e ele sai atirando. Olha. 137. Ó, 137. Sinal, ó, sinal, sinal, sinal do, primeiro sinal. Segundo sinal, havia 50 quilômetros. Terceiro sinal, 153 agora. Vai lá. Enfrenta a Upa Oceania, 159. Ele passou a enfrentar a Upa. Aí é onde a arma disparou agora, ó. A arma disparou aí. Por isso que o delegado, na sua sabedoria, diz, ele assumiu o risco de matar. Ele colocou, Júlio, pega esse vídeo pra mim, por favor, e bota lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Vê se tu consegue colocar pra mim lá no finalzinho. Quando eu digo que, quando eu digo que, ó, esse aqui, ó. Foi um momento aqui. Quando eu digo que se assume o risco de matar, é você pegar uma arma e você colocar uma bala dentro e sair atirando. Ele saiu atirando em cada sinal daquele. Ah, Erli, mas tava verde, mas tava em alta velocidade. Agora aí, ó, passou um sinal, passou em outro, passou em outro. A arma tá dentro, ó, a bala tá dentro, passou em outro. Assumiu o risco de matar. 163 km por hora. E o que é que acontece agora? Daqui a pouco eu vou trazer o velório. Daqui a pouco, no velório, a gente colocou agora há pouco aqui, ele que foi sepultado, o motoboy. A filha dizia, ele tirou a vida do meu pai. Tá? O pai dizia, eu perdi a vida do meu filho, tá? Eu não tô aqui pra sacrificar ninguém. Eu não tô aqui pra tentar ganhar audiência em tragédia de ninguém. Mas é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Isso aqui, ó. Tá? Tá? É, o velório. Coloca aí, ó, pra você sentir como é que tava o velório lá, no momento lá. É isso aí que eu tô falando, ó, isso aí. Solta o som, solta o som. Compartilhava comigo os projetos dele, os planos dele, mano. Caramba, mano. Ele matou meu pai! E agora, quem é que vai levar o pãozinho pra casa? Porque o pai disse que ele tinha três empregos pra sustentar a família. Quem é que vai pagar a escola? Dela. Quem é que vai levar o pão pra casa? Quem é que vai trazer o leite? Quem é que vai dar um cheiro, né, lance de dormir? Papai vai ali trabalhar e já volta, sem saber se voltava. Tá? É nisso que a gente se apega. Logo mais, às 18 horas, vai ter um protesto lá no retorno de Manaíra. Tá? Muita gente vai mobilizar o caso. A defesa do... É suspeito ou acusado, Júlio? Do suspeito. A defesa do suspeito vai trabalhar na sua brilhante defesa. É a mágica da advocacia. Vai ter acusação e vai ter defesa também. Mas o motoboy não volta pra casa. Painho não volta pra casa. Ele matou meu pai, né? Tá? Chega cá. Chega cá.